É uma grande satisfação estar hoje diante de um acontecimento da maior importância para a história do Jiu-Jitsu brasileiro. Após eu saber da candidatura de Kira Grace para a presidência da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, eu me enchi de muita alegria, porque é a primeira vez que uma federação de Jiu-Jitsu do Brasil terá uma presidente mulher. Mas simplesmente não é uma mulher, é uma campeã internacional do nosso Jiu-Jitsu greciano. E eu não podia de maneira alguma ficar calado, porque essa federação foi a primeira federação a ser construída no Brasil. Nós fundamos, eu, Hélio Grace, Carlos Grace, na época fizemos as regras do Jiu-Jitsu e nós foi colocado nessas regras todos os passos técnicos do Jiu-Jitsu greciano. A inspiração foi justamente na evolução do Jiu-Jitsu no Brasil. A inspiração de amplificar esse Jiu-Jitsu greciano para todos aqueles que viviam no Rio de Janeiro. Foi aqui que partiu todo um processo de desenvolvimento do Jiu-Jitsu greciano, e passamos justamente a fazer competições, competições fantásticas, aumentando e alimentando de conhecimento todos aqueles que tinham suas academias, que na época eles não tinham uma ordem técnica que nós estávamos dando a eles em termos de uma ordem competitiva. foi uma coisa fantástica. E hoje temos, entende, uma candidata que nós não podemos deixar de apreciar e ajudar. Chama-se Kira Grace, conhecida no Brasil e internacionalmente. E é uma líder no campo do Jiu-Jitsu nacional. E nós estamos todos abraçados nas suas propostas, porque nós temos que pensar, não é na nossa história simplesmente, mas o que nós podemos fazer pelo Jiu-Jitsu brasileiro, dentro das fontes educacionais promovidas por Carlos e Hélio Greice, que foi aí que se formou uma dinastia greice. Então, eu pediria a todos aqueles meus amigos, associados, aqueles que amam o Jiu-Jitsu greciano, o Jiu-Jitsu brasileiro, que se unam a nós, porque eu acho que nós temos muito o que fazer em prol da educação das nossas crianças. Então, Kira Grace, nós estamos do seu lado. Você pode ter certeza que nós temos a convicção que sua gestão será uma coisa formidável. Então, todos nós estamos envolvidos nesse trânsito de desenvolvimento do Jiu-Jitsu greciano em prol da educação dos nossos jovens meninos, que precisam de um reforço, como as famílias. Isso é uma ajuda às famílias no campo da educação de seus filhos. É isso que eu queria dizer. E espero que todos abracem, entende, esse momento de grande importância para o Jiu-Jitsu brasileiro. Muito obrigado.